Como atrair o que deseja rapidamente Bem-vindos à meditação de hoje. Se acomode, sente-se ou deite-se e relaxe completamente o seu corpo. Agora, feche os olhos. Vamos começar com uma inspiração profunda. E ao expirar, mentalmente repita e visualize o número 3, 3 vezes. Inspire profundamente outra vez. E ao expirar, mentalmente repita e visualize o número 2, 3 vezes. Inspire profundamente mais uma vez. E ao expirar, mentalmente repita e visualize o número 1, 3 vezes. Relaxe sua mente e siga respirando. Concentre-se em sua respiração e encontre o seu próprio ritmo. Agora, deste jeito, quero que repita mentalmente depois de mim essas afirmações que ficarão gravadas em seu subconsciente e das quais não duvidará jamais. Mereço tudo de bom, absolutamente tudo de bom. A abundância chega a mim em todos os aspectos da minha vida. Mereço e recebo tudo de melhor e desfruto isso. Cada dia que passa, sou mais e mais abundante. Tudo de bom vem a mim sem esforço. Agora, tudo é mais fácil e simples. Sou agradecido por toda a minha abundância, que é boa para mim e para todas as pessoas da minha vida. Assim é e assim será. Siga escutando a minha voz. Agora, quando me escutar dizer a palavra relaxe, todos os movimentos e atividades de seu corpo, cérebro e mente cessarão de imediato e você ficará completamente tranquilo e relaxado. Eu poderei te tirar desse nível mental ou de um nível mental mais profundo, contando de 1 a 5. Ao contar 5, seus olhos se abrirão e você estará bem desperto, muito satisfeito, descansado e em perfeito estado de saúde. Agora, comece a respirar profundamente e entre em um nível mental mais profundo, mais perfeito e mais saudável. Relaxe. Continue concentrado em sua respiração e escute apenas a respiração. Você está cada vez mais relaxado e sua mente está calma. Agora, vou te ajudar a entrar em um nível mental mais profundo. Vou contar de 10 a 1 e enquanto for decrescendo a contagem, você encontrará um nível mental mais profundo, mais perfeito e mais saudável. 10. 10. Sinta-se entrar em um nível mais profundo. 8. 8, 7, 6, cada vez mais e mais profundo, 5, 4, 3, mais profundo, 2, 1, Agora, você está em um nível mental mais profundo e saudável, muito mais profundo do que antes. Respire profundamente outra vez e entre em um nível mental mais profundo e mais saudável. Continue concentrado em sua respiração. Nos encontramos em um nível mental mais profundo. Sua mente está em branco. Agora, quero que comece a visualizar tudo o que deseja conquistar e alcançar em sua vida. É importante que você acredite muito em tudo o que quer conseguir. Você tem que ver sua vida perfeita, recriando cada detalhe, cada sentimento. É como se você estivesse assistindo a um filme. Se veja conquistando tudo o que quer e que deseja. Sinta, sinta de verdade que já o tem. Agora, sinta-se feliz. Sua vida é perfeita. Sinta, 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 sinta. Agora, você já sabe o que quer. Tem claro o que deseja. E por isso, quero que escute a minha voz e que continue respirando. Você limpou seu subconsciente de energias negativas. Agora, repita depois de mim. Eu sou próspero. A prosperidade e a abundância chegam a mim em todos os aspectos da minha vida. A sorte me acompanha em tudo o que eu faço. Minha vida agora é perfeita. Mereço a riqueza em minha vida. O dinheiro só traz felicidade à minha vida e a das pessoas que me rodeiam. Mereço o melhor e o melhor vem a mim. É assim e assim será. É hora de voltar pouco a pouco ao exterior consciente. Dentro de um momento, vou contar do 1 ao 5. E nesse momento, você abrirá seus olhos. Se sentirá desperto e muito satisfeito. Descansado e em perfeito estado de saúde. Sentindo-se muito melhor do que antes. Não sentirá nenhum incômodo em nenhuma parte do seu corpo. Se sentirá feliz. Essa sensação vai se manter o dia todo. Vou começar a contar. 1 2 Saindo pouco a pouco. 3 Ao contar 5, abrirá seus olhos. Estará desperto e muito satisfeito. Descansado e em perfeito estado de saúde. Se sentindo muito melhor do que antes. 4 E 5 Olhos abertos. Bem desperto. Bem descansado. E em perfeito estado de saúde. Agora, sua realidade é outra. 5 O que é a vida é uma grande espécie? Não se levantar, sim? Não se levantar, sim? Não se levantar. Não se levantar. 4 Amém. 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 Amém.